Bom, a gente vai aqui estudar um pouquinho de inglês hoje, aprender um pouco de inglês. Normalmente, quando ensino inglês para vocês, o que faz sempre é começar pelo verbo to be, que é o verbo ser ou estar, mas é muito famoso o to be. Ah, o to be, o to be. Bom, o to be é muito importante, mas é um pouco irregular. Só que funciona, mesmo que seja irregular na forma e na negação, o qual no começo pode ser um pouco mais complicado de entender, eu gosto sempre de começar usando verbos que são mais fáceis de entender, porque não tem essa irregularidade. Mas a grande diferença do português para o inglês é a seguinte, em português, quando nós conjugamos um verbo, não dizemos sempre o pronome. Você pode dizer eu falo ou pode dizer falo. Você pode dizer eu trabalho ou trabalho. Não precisa botar a pessoa, o pronome. Mas em inglês, como os verbos não mudam, não se conjugam, ou praticamente não fazem, sempre colocamos as pessoas. Então, primeiro, você tem que aprender de memória seis, oito palavras. Nem oito, sete. Isso aqui é eu. Eu e em inglês pronuncia I. Uma coisa difícil do inglês é que as letras não sempre são como se escrevem. Mas nesse caso, é assim como se lê a letra I, sempre separada. I, eu, I. Depois tem you. You, que significa tu, mas também significa você. E também pode significar o senhor, a senhora. É tanto formal como informal. Em inglês não tem essa diferença. Tu no sul do Brasil, no Rio Grande. E você no resto do Brasil. Depois, para dizer ele. He. He. Então, temos I, you, he. Para dizer ela. She. He, she. E temos essa pequena palavra que é o it. It. Que pode ser em português ele ou ela, mas se referente para objetos ou para animais. Porém, os animais domésticos em casa, que a gente tem um pouco mais de carinho, você pode dizer he ou she. Mas o it. Então, temos I, you, he, she, it. Só para um pouquinho de gramática ou de normas da escritura. Isso aqui é a primeira pessoa, primeira pessoa do singular. Isso aqui é a segunda pessoa do singular. E esses três, a terceira pessoa do singular. Ok? Desculpa, a letra é feia demais. Bom, esses três aqui, he, she, it, é a terceira pessoa do singular. E é a única coisa que no presente em inglês complica um pouquinho, mas não é muito. Depois, nós em português temos eu, tu, ele e ela. Isso poderia ser uma coisa isso, de vez em quando. Aquilo, isso, aquilo. Mas existe também a palavra isso, aquilo em inglês. E nós temos também a primeira pessoa do plural, que em português é nós. Depois temos a segunda pessoa do plural, que em português é vós. Mas em português a gente quase não usa vós, né? Então ainda tem na Bíblia, talvez alguém que narre, que escreva algum tipo de texto muito clássico, há alguns séculos atrás. Hoje em dia se usa sempre vocês, né? E eu digo de verdade, você pode olhar o Jornal Nacional, ou o Jornal Nacional, ou qualquer jornal que não seja da Globo, pode ser qualquer, as pessoas, os jornalistas usam vocês, os políticos usam vocês. Mas o uso de vós em português está perdido. E depois temos, em português temos a terceira pessoa do plural, que é eles, elas, né? Mas em inglês é mais fácil. Em inglês é mais fácil. Temos a palavra we. We. Isso aqui, ótimo, é igual. You. Então não tem que aprender uma palavra nova. You pode ser tanto você como vocês. Pode ser tu como vós. Pode ser o senhor ou os senhores. Não tem nenhuma diferença. No começo pode ser um pouco difícil de entender, porque você pode ficar inseguro. Ah, mas eu quero falar só para uma pessoa, não para todos. Bom, não tem problema com o contexto e com o tempo, se aprende. E para dizer eles ou elas, não diferencia em masculino ou feminino, no gênero gramatical, they. They. Essa TH em inglês, esse som aqui, they. Para pronunciar, se você não sabe, se você está escutando por primeira vez, bom, o que eu quero dizer, esse som nós não temos em português. Esse TH. E para você pronunciar, se você pensa que isso aqui são os seus dentes, isso aqui é o dente de cima e aqui é o dente de baixo. Esse aqui é o dente. E aqui é o lábio, ok? Não sou, gosto de idioma, não gosto de desenho. Esse aqui é o dente da pessoa. Estou olhando de lado, né? Então você pega a língua, Z, e põe na língua aqui. E tenta fazer um Z, uma vibração, tá? A língua vai aqui, Z, ok? Então você pode, no começo você pode dizer ZEIN, como se fosse em português ZEIN, né? Em português pode ser uma coisa assim como IU, IU. E o NÓS é contrário, UI. Seria HI, SHE, SE IT. Atenção, né? Em português a gente fala IT. Não, em inglês é mais suave. IT, né? Esse USER está aqui e o I. Beleza? Bom, essa aí é a primeira coisa que você tem que aprender em inglês, memorizar essas palavrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete palavras. Se você aprender essas sete palavras, acho que isso demora, o quê? Cinco minutos? Nem isso, menos. Depois disso, você vai poder... Tem 50% feito para aprender qualquer verbo em presente em inglês, ok? Então vamos deixar por aqui os pronomes. Tchau.